Ame, o menino das estrelas Capítulo 2 Pedrinho voador Venha, fique na minha casa Ofereci, pois já era tarde Melhor não incluirmos adultos na nossa amizade Disse franzindo o nariz enquanto sorria Mas eu tenho que ir Sua avó dorme profundamente, não vai sentir sua falta se a gente conversar um pouco De novo senti surpresa e admiração Como é que ele sabia de minha avó? Lembrei que ele era um extraterrestre Você pode ver a vovó? Bom, da minha nave vi que ela já estava quase dormindo Respondeu com malícia Depois exclamou entusiasmado Vamos passear pela praia Levantou-se e deu um salto Correu até a beira da pedra Que era altíssimo E se lançou à areia Descia lentamente Planando como uma gaivota Lembrei que não devia surpreender-me demais Por nada que viesse daquele alegre menino das estrelas Desci da pedra como pude Com muito cuidado Como você faz? Perguntei referindo uma ação incrível para mim Sinto-me como uma ave Respondeu E saiu correndo alegremente entre o mar e a areia Sem ter um motivo especial para fazer isso Teria gostado de poder atuar como ele Mas não podia Claro que pode Outra vez tinha captado meu pensamento Veio até mim tentando me animar e disse Vamos correr e saltar como pássaros Então me deu a mão E senti uma grande energia Começamos a correr pela praia Agora vamos saltar? Ele conseguia se elevar muito mais do que eu E eu me impulsava para cima com sua mão Parecia que se suspendia no ar por instantes Continuávamos correndo e de trecho em trecho saltávamos Somos aves Embriagava-me e animava Pouco a pouco fui deixando meu pensamento habitual Fui me transformando Já não era o mesmo menino de todos os dias Animado pelo extraterrestre Fui decidindo ser leve Como uma pluma Estava pouco a pouco aceitando a ser uma ave Agora pule! Realmente começávamos a nos manter no ar durante alguns instantes Caíamos suavemente E continuávamos correndo Para depois novamente levar-nos Cada vez era melhor Isso me surpreendia Não se surpreenda Você pode! Agora! Em cada tentativa era mais fácil conseguir Corríamos e saltávamos como em câmera lenta Pela beira da praia Numa noite de lua cheia de estrelas Parecia outra maneira de existir Outro mundo O amor pelo voo Animava-me ele Um pouco mais adiante soltou minha mão Você pode! Claro que pode! Olhava-me transmitindo confiança Enquanto corria ao meu lado Agora! Nos elevamos lentamente Nos mantínhamos no ar E começávamos a cair como se fosse Pássaros Nos elevamos lentamente Nos mantínhamos no ar E começávamos a cair como se planássemos Não sei quanto tempo brincamos nessa noite Pra mim foi como um sonho Quando me cansei Joguei-me na areia Ofegante e rindo feliz Tinha sido fabuloso Uma experiência inesquecível Não disse nada a ele Mas por dentro Agradecia ao estranho amiguinho Por ter me permitido realizar coisas Que eu pensava que fossem impossíveis Ainda não sabia todas as surpresas Que me esperavam naquela noite As luzes de um balneário Brilhavam do outro lado da baía Meu amigo contemplava com deleite Os movidiços reflexos Sobre as águas noturnas Estasiado Deitado na areia Banhado pela claridade da lua Depois enchia-se em júbilo Olhando a lua cheia Que maravilha Ela não cai Esse seu planeta é muito lindo Nunca tinha pensado nisso Mas agora ao ouvi-lo Sim Era lindo ter estrelas Mar Praia E uma lua tão bonita ali pendurada E além do mais Não caia O seu planeta não é bonito? Perguntei a ele Suspirou profundamente Olhando para um ponto do céu A nossa direita Sim Também é Mas todos nós sabemos isso E cuidamos dele Lembrei que ele tinha insinuado Que os terrícolas não são muito bons Pensei que tinha compreendido Uma das razões Nós não valorizamos Nem cuidamos do nosso planeta Eles sim Preocupam-se com o deles Eles sim cuidam do deles Como você se chama? Não posso lhe dizer Porque é um segredo? Que nada Não existem segredos Somente Que não existe em seu idioma Estes sons Que sons? Os do meu nome Isso me surpreendeu Porque eu tinha pensado Que ele falava o meu idioma Apenas com outro sotaque Então Como você aprendeu a falar minha língua? Nem a falo Nem a compreendo Somente isto Respondeu divertido Enquanto pegava um aparelho Do seu cinto Isto é um tradutor É uma caixinha Explora o seu cérebro Na velocidade da luz E me transmite O que você quer dizer Assim eu posso compreender E quando vou dizer alguma coisa Ela me faz mover os lábios E a língua Como você o faria? Bom Quase como Nada é perfeito Guardou o tradutor E ficou contemplando o mar Enquanto segurava os joelhos Sentado na areia Então Como posso chamá-lo? Você pode me chamar de amigo Porque É isso que eu sou Um amigo de todos Vou chamá-lo DM É mais curto E parece um nome Ele gostou do seu novo apelido É perfeito Pedrinho Demos um aperto de mãos E senti que ali Se selava Uma nova e grande amizade E assim seria Como se chama o seu planeta? Puff Também não dá Não existe a equivalência dos sons Mas está por ali Apontou sorrindo para umas estrelas Enquanto M observava o céu Eu fiquei pensando nos filmes de invasores extraterrestres Que tinha visto na televisão Quando vão nos invadir? Ahahahah Por que você pensa que nós vamos invadir a terra? Não sei Nos filmes Todos os extraterrestres invadem a terra Ou quase todos Ai 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 É que na televisão Claro A televisão Vamos ver uma de invasores Disse entusiasmado Enquanto da fivela do seu cinto Tirava outro aparelho Apertou um botão E apareceu uma tela acesa Era uma pequena televisão Em cores Sumamente nítida Mudava os canais rapidamente O mais surpreendente Era que nessa região Só se podiam sintonizar dois canais Mas no aparelho Ia aparecendo na infinidade Filmes Programas ao vivo Noticiários Comerciais Tudo em diferentes idiomas E por pessoas de diversas nacionalidades Os de invasores são ridículos Quantos canais você pode sintonizar ai? Todos Todos que estão transmitindo neste momento em seu planeta Este aparelho recebe os sinais que os nossos extraterrestres captam e os amplificam Aqui tem um Na Austrália Veja Apareciam os seres com a cabeça de polvo E um montão de olhos saltados Cheio de veias vermelhas Disparavam raios verdes contra uma multidão de aterrorizados seres humanos Meu amigo parecia divertir-se com esse filme Que barbaridade Você não acha cômico, Pedrinho? Não, por quê? Porque esses monstros não existem Somente nas monstruosas imaginações Dos que as inventam Não me convenceu Tinha estado os anos vendo todos os tipos de seres espaciais Perversos e espantosos Impossíveis de serem apagados de uma luz Mas se aqui mesmo a Terra tem iguanas, crocodilos, polvos Por que não vão existir em outros mundos? Ah, isso Claro que tem Mas não constroem pistolas de raios São como os daqui Animais Não são inteligentes Mas talvez existam mundos com seres inteligentes e malvados Inteligentes e malvados Isso é como dizer Bons maus Eu não conseguia compreender E esses cientistas loucos e perversos Que inventam armas para destruir o mundo Contra os quais o Batman e o super-homem luta M captou meu pensamento e explicou rindo Esses, Pedrinho Não são inteligentes São loucos Bom Então é possível que exista Um mundo de cientistas loucos Que poderiam nos destruir Além dos aqui da Terra? Impossível Por que? Porque se são loucos Destroem-se a si mesmo primeiro Não conseguem obter o nível científico necessário Para poder abandonar seus planetas E partir para invadir outros mundos É mais fácil construir bombas Do que naves intergalácticas E se uma civilização não tem bondade E alcança um alto nível científico Mais cedo ou mais tarde Vai utilizar seu poder científico contra si mesma Muito antes de poder partir para outros mundos Mas em algum planeta poderiam sobreviver por casualidade Causa... Qualquer Causalidade? No meu idioma Não existe essa palavra O que significa casualidade? Tive que dar vários exemplos para que ele compreendesse Quando consegui ele achou engraçado Disse que tudo está relacionado Mas que nós não compreendemos a lei que une todas as coisas Ou não a queremos ver É que se são tantos milhões de mundos como você diz Poderiam sobreviver alguns malvados sem se destruir Eu continuava pensando na possibilidade de invasores E me tentou fazer me entender Imagina então Que muitas pessoas Têm que pegar uma barra de ferro quente Uma a uma com as mãos Com as mãos nuas Qual é a possibilidade de que alguma não se queime? Nenhuma? Todas se queimam É assim mesmo Todos os malvados se autodestroem Se não conseguem superar sua maldade Ninguém escapa da lei que rege esse assunto Que lei? Quando o nível científico de um mundo Supera em muito nível de amor Esse mundo se autodestrói Nível de amor? Podia entender com clareza O que é nível científico de um planeta Mas não compreendia o que era Nível de amor A coisa mais simples é Para alguns A mais difícil de compreender O amor é uma força Uma vibração Uma energia Cujos efeitos podem ser medidos por nossos instrumentos Se o nível de amor de um mundo é baixo Existe infelicidade coletiva Ódio, violência, separatismos, guerras e Com um nível perigosamente alto de capacidade destrutiva Compreende-me Pedrinho? Em geral não O que você quer dizer? Devo lhe dizer muitas coisas Mas vamos aos poucos Comecemos por suas dúvidas Ainda não podia acreditar que não existissem monstros invasores Contei-lhe um filme no qual extraterrestres lagartos Dominavam muitos planetas porque estavam Muito bem organizados Ele disse Sem amor não pode existir organização duradoura Nesse caso é preciso brigar Obrigar Forçar Ao final Aparece a rebeldia A divisão E a destruição No próximo capítulo de Ame O menino das estrelas Não passe a vida imaginando problemas que não acontecem nem vão acontecer Sabe? Aqui pertinho Num planeta de Sírio Existem praias cor violeta Se eu viajasse tão devagar Teria ficado velho antes de chegar aqui Não sei Aterrissar mil naves E dizer aos presidentes que não faça guerra Alguma coisa assim Porque teriam medo dos outros países Quem vai se desarmar primeiro? Com que velocidade você viaja? Em geral Nós não viajamos Mais exatamente Nos situamos A liberdade humana é algo sagrado Era melhor se eles tivessem nascido bons logo do começo Assim não haveria nada de ruim em nenhum lugar Se não conhecessem o mal Como se poderia desfrutar o bem? A maçã pode matar a macieira? A mí um mundo novo me mostraste com amor A mí, meus olhos veem a realidade de outro color A mí, juntos podemos construir um mundo melhor Amém